E olha lá o cara vindo cheio de peixe nas minhas costas. Pega ali e vai ligar. Arminha do carro. Ó, perdi uns pampos ali, rapaz, perdi uns 18kg. Vamos lá. Olha lá. Olha o cara com de peixe. Vamos voltar pra lá? Vem trazer um peixe tão pesado. Bora, perdi cada bicho, rapaz. Mais uma horinha de mergulhar. É, se tiver ali. Fala que o Barbando tá sem fieira, rapaz.